A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Conversando informalmente com os associados, os parceiros nossos na Associação Comercial, a conta que se faz e o número que se chega é de que foi melhor do que se esperava. Tanto se falava que a situação estava isso, a situação estava aquilo. A nossa região toda foi bastante movimentada, não só em Tapes, mas em São Lourenço, em Arambaré, na Barra do Ribeiro. O pessoal continua procurando água, continua procurando litoral. Você vê aquele engarrafamento enorme que deu na volta do litoral norte. Então a avaliação que se fez é positiva, no sentido de que se esperava uma retração em função de várias coisas que vêm acontecendo. A falta de aumento salarial, atraso no pagamento do funcionalismo. O décimo terceiro que sempre é um dinheiro que entra. Exatamente, isso representa muito para todas as cidades. Não é uma peculiaridade só de Tapes. O décimo terceiro repercute geral em todos os municípios. Mas assim, conversando com um e outro, a avaliação foi bastante positiva. Se vendeu tanto quanto ou um pouquinho mais do que se vendeu em 2016. Isso para a gente é um fator de... Quando se fala em uma inflação oficial, entre aspas, vamos dizer assim, controvérsia, se é ou não é real, mas a inflação oficial gira em torno de entre 2% e 3%, a avaliação que se tem é que se vendeu um pouquinho acima disso. Isso é muito importante para a gente. A cidade estava lotada, bem ou mal existiu um fluxo, bastante gente, a Pinvestre estava bastante cheia, o balneário, a praia do U, os campings. A Pinvestre deu uma ajeitada boa lá, fizeram uma limpeza. Estava bacana, estava bacana. O tempo é outro fator que nos contribuiu bastante e ainda fomos premiados com aquela rica chuva no final para fechar com chave de ouro. Não foi aquele calor muito forte e também o tempo não prejudicou. Particularmente a venda do setor de alimentação também foi muito boa. Quero agradecer também aqui a parceria do sindicato dos comerciários, parceiro, de entender a situação, de se ter que trabalhar aos domingos, de poder proporcionar um atendimento melhor para todas aquelas pessoas que vieram para o município. E foi bom, foi bom. Esse ano teve essa particularidade de cair num domingo, a véspera de Natal e a véspera de Ano Novo. Então domingo tende a ser uma coisa mais sagrada para os comerciários e para o sindicato. Mas houve um bom senso e o entendimento de que seria muito importante que se espera o ano todo por um fluxo de gente que nem a gente teve aqui. E a gente não podia recebê-los com as portas fechadas. Então a parceria foi válida, foi bom para todo mundo. A gente precisa partir do ponto de que a atividade principal da nossa cidade é a atividade comercial. E o comércio tem que estar com as portas abertas quando existe uma predisposição e uma necessidade de compra. E isso inclui essas datas. Entendeu? Então sempre falo para os meus funcionários, chega aqui um funcionário novo me pedindo um trabalho, eu digo para ele, olha, final de ano é assim, carnaval é assim, Natal é assim. Está bom para ti assim? Tu tem que entender que a gente tem que estar, enquanto 90% das pessoas festejam, a gente trabalha. Está bom para ti assim? Serve? Não, tudo bem. Então o pessoal já está sabendo. Se tu não te dispõe a fazer esse trabalho e não gosta disso, tu tem que arrumar um outro trabalho, em outro segmento. E a gente não pode virar as costas para Tapes, a gente passa o ano inteiro aqui só com o movimento local, a gente não pode estar com as portas fechadas quando a nossa cidade dobra a população. Não houve nada que desabonasse, tanto o primeiro feriado quanto o segundo, tudo transcorreu na maior calma e normalidade possível. A gente não teve nenhum evento, não tivemos acidente. Então, assim, eu quero parabenizar também a Polícia Civil e a Brigada Militar pelo êxito e pelo sucesso que conseguiram nesse feriadão. Olha, está todo mundo de parabéns. Eu acho que fechamos com chave de ouro a virada de ano de 2017 para 2018. A gente vê ao longo do tempo que ano de eleição, não existe dinheiro para nada em outros anos, mas em anos de eleição respinga. De onde sai eu não tenho ideia, mas que sai, sai. Então a perspectiva da gente é que ative, que se coloque, que se injete, que se coloque. Principalmente o setor de construção civil, eu acho que está muito parado, Minha Casa Minha Vida parou, a construção está tudo meio estagnada. Isso movimenta a economia. Isso movimenta a economia, João, e principalmente gera emprego, emprego, gera renda. E as pessoas estando empregadas e recebendo um provento, elas vão gastar no comércio da gente, entendeu? E aí a roda gira e a coisa é bom para todo mundo.